Música 215 carros do tipo Sela para transportar presos vão ser doados aos 26 estados mais o Distrito Federal. Cada unidade federativa vai receber entre 5 e 20 veículos. A entrega simbólica está sendo feita nesta sexta-feira no município de Tatuí, no interior de São Paulo, pelo Ministério da Justiça. Os veículos modelo furgão tem capacidade para levar até 8 presas e cada um tem um sistema de câmeras que emite imagens para a cabine do próprio veículo. O investimento total do Ministério da Justiça vai ser de aproximadamente 22 milhões de reais. Para mais informações sobre políticas penitenciárias do governo federal, acesse o site do Ministério da Justiça. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto